É somente Deus que sabe como entender O que se passa em sua mente E dentro do seu coração, amor De tudo eu farei Por esse nosso lindo amor Desejo que isso seja eterno Pra chegar até o céu Se não falo com você Tudo é saudade Mas se falo com você Coração se abre Linda Como é que pode ser assim tão linda Não é nada superfície alta no interior Do coração Já posso imaginar Nós dois sorrindo sem parar Mas ser nosso primeiro encontro Vou te chamar para jantar, amor Eu já sei qual o pedido vai fazer Nessa noite linda Só eu e você Linda Como é que pode ser assim tão linda Não é nada superfície alta no interior Do coração Linda Como é que pode ser assim tão linda Não é nada superfície alta no interior Do coração Já posso imaginar Nós dois sorrindo sem parar Mas ser nosso primeiro encontro Vou te chamar para jantar, amor E eu já sei qual o pedido vai fazer Nessa noite linda Nessa noite linda Só eu e você Linda Como é que pode ser assim tão linda Não é nada superfície alta no interior Oh, oh, oh No coração Linda Como é que pode ser assim tão linda Não é nada superfície alta no interior Oh, oh, oh Do coração Superfície alta no interior Do coração Do coração Amém.